Bom dia, você que acompanha aqui com a gente o Física Agora Vai, o Sr. Wagner, né? Galera, eu queria trocar uma ideia aqui com você pelo seguinte, você que acompanha aí com a gente o nosso extensivo, né? Hoje era pra entrar uma aula de Física 2, né? A gente vai pedir o Mediomente pra você aguardar um pouco pra essa aula. A gente tá preparando aí um esquema pra poder fazer a aula bem legal pra você, certo? Então, essa aula de hoje pode ser que ela tenha um atraso, ela entre só amanhã, mas ela entra, tá? Você vai receber essa aula aí e vamos continuar com a nossa extensiva. A galera tem me perguntado muito se, professor, vai dar tempo da gente, desse curso, né? Do cronograma desse curso, atingir as provas de final de ano, cara, vai dar tempo sim, né? A gente fez esse curso pensando principalmente no Enem, que é uma das primeiras provas que aparecem, né? E dependendo do que a gente for fazer aqui, a gente vai conseguir atingir sim o Enem, cara, né? Pode ser que alguns temas, alguns pontos que a gente precisaria fazer uma revisão, eles demoram um pouco mais, né? Pra gente conseguir. A gente talvez se prepare em alguns outros temas pra segunda fase. Mas você que vai prestar Enem, fica tranquilo, cara, que a gente vai conseguir atingir isso sim, tá? Então, pra galera do extensivo, primeira coisa, a aula de hoje, a gente provavelmente poste ela amanhã. Segundo tópico, a galera que tá falando aí pra mim de cronograma, fica tranquilo, você vai ver toda a física. O pessoal tá me perguntando de simulado. Gente, quando a gente atingir aí um número de aulas, tudo certinho, a gente vai lançar aí no canal o simulado, né? Dessa primeira etapa, né? É que tem muita gente que começou a seguir o extensivo agora logo após o carnaval, né? Então a gente achou muito cruel já aplicar o simulado logo de cara, dado porque tem gente que tá começando agora com a gente. Então vamos dar mais um tempinho, vamos aguardar um pouco e aí a gente dá sequência, né? Pra poder trabalhar e desenvolver esses conceitos com essa moçada. Pessoal, eu peço a você que continue dando like nos vídeos, que você continue comentando os vídeos, ok? Pra que a gente consiga manter o nosso canal ali em alta. A gente tá lançando lá rapidinho da física que são vídeos mais curtos, mas que são vídeos completos, né? Com aulas um pouco mais rápidas ali, em torno de 10 a 15 minutos. Recuperando alguns vídeos antigos que a gente já tinha gravado, mas que não tinham sido muito bem aproveitados, né? Então dá uma vasculhada no canal, porque tem muita coisa que tá lá atrás, né? Você que tá chegando agora no canal, tem muita coisa pra trás, né? A gente já teve o extensivo ano passado, a gente tá voltando com o extensivo esse ano, a gente tem pré-ENEM, a gente tem Game of Physics, que foi uma linha que a gente lançou pra ENEM. Então tem muita coisa lá que você pode observar e que pode te trazer bons frutos nos seus estudos, né? Galera dos colégios militares... Professor, vai ter preparatório da escola naval? Professor, o senhor vai continuar? Vou continuar sim, tá? Você que é dos colégios militares e tá me perguntando as questões, a gente só tá se organizando aqui, mas a gente vai voltar lá com as questões, sim, resolução de questões da escola naval, da EAR, da ESPSEX, ok? A gente vai voltar com essas resoluções com certeza pra você, porque a gente quer preparar você pra melhor prova que você pode fazer, certo? O problema, gente, é que grandes canais, grandes plataformas, os caras têm o dia todo pra trabalhar com esse conteúdo, né? Dado o porquê essa galera vive do YouTube, né? Então os caras já têm um canal muito grande, já têm muita gente, então eles conseguem se manter através desse canal no YouTube, através de plataformas e venda de cursos. O que a gente quer oferecer pra você, quanto ciência, física em si, é gratuidade o tempo todo, né? Então a gente não quer, aqui, nesse sistema, utilizar o nosso canal no YouTube, né? De todo o incentivo que a gente tem aqui pra ganhar grana contigo, cara. A gente quer te preparar, levar gratuidade. Eu acredito num país diferente, um país que precisa de educação e que o grande norte, o grande problema desse país é que a galera não tem acesso a essa educação de qualidade porque, cara, então a gente tá querendo oferecer gratuidade pra você. E nessa gratuidade, então, cara, a gente precisa, né? Eu preciso trabalhar pra manter minha família e aí eu acabo desprendendo um pouco menos de tempo, né? Pra preparar as coisas pra você no canal. Muita gente fala assim, ah, pessoal, seu canal podia ser mais rebuscado, os vídeos mais cheios de edição, de efeitos e tal. Gente, vamos nos prender inicialmente no conteúdo, né? Aos poucos, quando for possível a gente ir incrementando, a gente vai incrementar sim. Eu acho que é importante. Mas eu acho que é legal a gente manter o foco nos conteúdos, né? E você vai começar a perceber que a gente vai ter uns vídeos de discussão de coisa que tá acontecendo na ciência agora. Porque a gente acredita que, assim, preparar você pro vestibular, pra prova, pra ENEM é muito legal. Mas esse é um canal de educação científica, certo? Então, assim, eu tiro o chapéu pro Pirula, por exemplo, que faz isso, cara, né? Ele te leva a educação em cima do que realmente precisa ser discutido com você, do que precisa realmente acontecer de educação nesse país, né? Que é a relação de argumentar a ciência, de discutir o que tá acontecendo, de fazer você pensar, de tornar ser pensante. E não um repetidor de ideias, um descritor de pensamentos, mas sim um ser pensante, um ser que argumenta e que questiona o mundo onde que a gente tá. Então, nesse pensamento que a gente vai também fazer algumas nuances e mudanças no canal. A gente vai continuar com o extensivo, a gente vai continuar com a resolução de exercício, mas a gente vai começar a discutir ciência de verdade, certo? Então você vai começar a perceber que a partir da semana que vem a gente vai ter algumas entradas discutindo ciência, cara. O que tá acontecendo de ciência? Na parte de ciência física, na parte de ciências naturais, ok? Discussões políticas da ciência, avanços científicos brasileiros, né? E o primeiro tema que a gente vai trocar ideia aqui com você é do acelerador de partículas brasileiro, cara. O Brasil tá construindo Sirius, que é um grande acelerador de partículas, claro. A gente não vai comparar um acelerador de partículas como o nosso Sirius ao nosso LHC, que é o grande colisor de partículas, né? E a gente não pode confundir um acelerador de partículas com um colisor de partículas. E é nessa discussão que a gente vai fazer pra você. Mas a gente vai falar pra você da importância que é pro Brasil e pra ciência mundial a construção do Sirius, que tá aí travada, né? Essa construção, por causa do governo cortando verbas, né? A cagada que os caras fazem lá em Brasília. Eles cortam as verbas e aí vem com essa ladainha que agora a gente não pode mais ter o Sirius, né? Quer dizer, vamos ter, mas, cara, vai demorar um pouco ainda pra ficar pronto, né? Já era pra estar pronto desde 2016, nós já estamos em 2018 e ainda provavelmente demora mais um ou dois anos pra ele entrar em funcionamento. Mas é um ponto estratégico importante pra ciência brasileira e pra ciência mundial. Então a gente vai começar a discutir essas coisas com você porque a gente precisa pensar o que está sendo feito de ciência. Um povo, uma nação se constrói com a educação, com pessoas que pensam, pessoas que argumentam e pessoas que discutem. E essas pessoas precisam ser vocês. Beleza, galera? Um grande abraço, um ótimo dia pra você. Até a próxima, valeu, tchau!